Oi gurias e gurias, tudo bom? Estou voltando aos pouquinhos, me organizando, então hoje eu vou gravar uma abertura de caixa da campanha 8 que chegou primeiro que a campanha 7. Eu fiz um pedido peça já, tá? Pra aproveitar umas promoções. Então eu vou mostrar pra vocês o que vem nesse meu pedido. Eu achei que a da campanha 8 ia chegar, a da campanha 7 ia chegar 8 hoje e a da campanha 8 ia chegar dia 15, mas veio hoje. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Veio bastante coisinha, eu aproveitei um outlet maravilhoso e eu quero dividir com vocês. Ó, campanha 8 pedido peça já, quem gosta de abertura de caixa, daí vocês já mandam o link pra assistir, pra me dar um like. Ó, eu pedi uma dessa paletinha, porque ela tava um preço bem ok, bem legal e eu pedi uma e ela tá com a validade pra 2024. Esse aqui foi brinde, tá? Eu acho que pode ser pive, porque faz tempo que eu não passo pedido, então eu acho que esse foi pive. Pedi lápis pra olhos preto, também tava um preço bem legal. Gurita, eu tô gravando com a minha câmera antiga de quando eu comecei o canal, tá? Porque eu não achei meu cartão de memória da minha câmera. Assim que eu achar eu volto a gravar. Aqui também eu acho que foi um brindezinho de pive, só pode, porque eu não pedi nada. É aqueles copos, é... Ah, vem bem apertadinho. Ah, sim, a Tatiana tá abrindo errado, não? Tá abrindo certo. Ó. Ó, você nasceu para brilhar. Ai, que lindinho, gurias, bem pequenininho, ó. Ai, gostei. Gostei mesmo, tá? Ai, aqui, eu pedi esse creme para as mãos de 75 gramas. Esse aqui é o Pink Buquê, irresistível e poderosa, está para 2023. Sabe que esse aqui é o grande, né, gurias? Ó, tá? Eu peguei 10 dele. E aí, tinha esse outro produto aqui, que é um spray de 80 ml. Também pedi 10, estava um preço fantástico. Eu pedi para fazer kitzinho 2024. E aí, tinha um sabonete avulso da mesma fragrância, um só. Está para 2024 também. Eu aproveitei e pedi 10 de cada para fazer kitzinho assim, tá, gurias? Então, isso aqui, foi por causa disso aqui que eu fiz o peça já, tá? Por causa desses produtinhos aqui da Encanto. Vou tirar daqui já para a gente poder continuar. Então, são 10 de cada, tá? Já vou tirar aqui para a gente continuar. Olha aqui, mimo. Uma coisa mais mimosa. Lindo. Eu fiquei apaixonada. Tá. Aí, aqui ficou. Ó, isso aqui também é brinde. Deve ser brinde de pive, que eu não... Que eu não... Que eu não... Eu estava respondendo a pesquisa, mas não estava fazendo o pedido. Então, acho que foi isso, tá? Esse aqui é uma loção iluminadora. Ai, que maravilha. Ele está lacradinho. E ela está com validade para 2024 também, tá? Esses olhos estavam lá. Achei que eu não ia conseguir pegar. Deixa eu ver quanto eu peguei. Eu peguei três desses aqui, porque um é para mim e dois é para pronta entrega. Ele está com validade para 2024. Amêndoa e cereja. Ai, que maravilha. Aqui eu peguei três de maracujá. Olha, deve ser uma delícia isso aqui. Os três são para pronta entrega, tá, gurias? Para 2024 também, tá? Aí, esse aqui de maracujá, eu peguei um cremezinho para as mãos. Três unidades de creme para as mãos para fazer o kitzinho, tá? Já pensando agora em Dia das Mães. Claro, eu vou anunciar antes, mas se eu vender... Se eu não vender antes, eu vou deixar para o Dia das Mães. Também está para 2024. Pedir dois cremes desse aqui, clareador, tá? Gurias, esse barulho é do ventilador, tá? Porque aqui é insuportável. Para a Mari, tá? A Mari é apaixonada. Ela já está há um tempo sem. E aí eu pedi dois para ela. A pele dela é maravilhosa e ela cuida muito com esse produto aí para clarear. Brinde de pive também, acredito que seja, porque eu não pedi radiante e espontânea. Esse aqui é irresistível e poderoso. Não dá para fazer kit, mas está aí. Spray sempre vende, ainda mais agora no verão, né, gurias? E eu falei para vocês a validade? 2023, tá? Esse também é brinde. Ai, eu estou bem feliz, ganhei bastante brinde. Esse aqui está para 2024 e eu amo essa fragrância. Amo, eu sou apaixonada, tá? Pedi duas canetas delineadoras. Essa caneta é maravilhosa. Eu adoro essa caneta, tá? Então é uma caneta delineadora. Qualidade para 2024 também estava lá no Outlet. Pedi esses primers aqui da Colortrend. Embalagem antiga. Ele é fantástico. Ele é bem sequinho e ajuda nos poros também. Então eu pedi três. E essa máscara aqui eu pedi só duas. E também estava em Outlet. Essa máscara é fantástica. Ela é uma máscara de nutrição. Ela tem óleo de argã. ajuda a cuidar dos cílios. 2024, validade. E aqui me mandaram, então, campanha 9, tá? Esse é o pedido da campanha 8. Peça já. Quem gostou, deixa o like para mim. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.